Olha que linda essa coxa, gente. É o kit da Yagli Brasil. Mostra aqui, sem mostrar minha uma. Olha, ele é só masculina. Vem do P.O.I.G.G. Olha as cores. Vem regar. Olha esse aqui, que lindo. Detalhezinho com touca. 10 reais cada uma. Olha que grande. Ó, vem lisa também. Lisa vem um pouquinho, tá? É mais estampada, ó. Ó, a composição dela é que muitas pessoas ficam perguntando. Deixa eu ver se eu acho aqui. Esse Itaú ainda não me trouxe mil reais. Deixa eu ver se é um volante enorme que é uma hora. Não, esse aqui é a anupejosa da empresa. Ó, a gola vem reforçada, tá? Deixa eu ver se eu acho aqui. Ó. Ela é bem grossa, tá? A malha dela. Olha que legal. Ela é bem grossa. Olha que legal. Ela é bem grossa, tá? Tá. Obrigado.